Música Muito bom ter montado um projeto, um projeto que é difícil de ser realizado, porque requer reclusos, requer equipamentos, né? Estou muito feliz. Música Música E o trabalho é um trabalho que fala da minha relação com o meu objeto de estudo, que é a cidade de Salvador. Música São camadas de significado, são camadas de sonhos, né? É uma meditação sonhadora sobre como eu vejo a minha paisagem, né? A minha... esse meu objeto de estudo, que é a Bahia, a cidade de Salvador, a Interlândia da Bahia. Música Tudo isso ressignificado por esse material, que pra mim é muito caro, que é o azeite de D&D, nas suas variadas significações. Então eu estou muito feliz por isso. Música Música